É sim! Banda o amor, tua pretenda, o amor, só quero que se mude, o amor. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. E quando vocês a errar, caí de paraqueta, eu tinha tanto espaço, fui voltar logo, por seu abraço. Se não não tem valor Corroca e sorpresa vai ser o dia Se amanhecer é o dia Se não não tem valor Florego, palco, palco, palco Aumento premiado E o palco, palco, palco Aumento premiado E o palco, palco, palco Aumento premiado No xixoto, ouvindo de quem ama Quem não quer, quem não gosta Que não é xixoto E é do xixoto, sério, que a gente leva E é do xixoto, sério, que a gente leva A gente tá com a luz Do xixoto, sério, que a gente leva E as meninas Tá com a luz É pra comer, 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 é pra comer. A senhora que eles lá no Gordinho tá com a gente Bora que é pra gol Zé Barrieiros do Forró Ao vivo Puxa Zé Marinha, se vai Zé Barrieiros do Forró Você mora lá no meu coração Puxa Zé Marinha, se vai Zé Barrieiros do Forró Pra entrar em sabão se quiser E fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração Agora eu tô bem mudando essa missão Você foi na minha vida A pior indenida Você foi na minha vida A pior indenida Zé Barrieiros do Forró Você mora lá no meu coração O tempo todo essa missão A minha situação Pra entrar em sabão se quiser E fazer o que der e vier Você foi desvejada do meu coração Zé Barrieiros do Forró Você mora lá no meu coração O tempo todo essa missão Você mora lá no meu coração Você mora lá no meu coração Você mora lá no meu coração A pior indenida Você mora lá no meu coração A pior indenida Você mora lá no meu coração 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 Sua filha me deixou de se chamar E ela não fala que a senhora está Mas o meu povo vai tentar levar o seu pregresso Dona Maria, deixou namorada a sua filha Vai ver desculpa da onzadia Essa menina é um trazinho do céu Dona Maria, deixou namorada a sua filha Vai ver desculpa da onzadia Essa menina é um trazinho do céu E os meus senhores não confaram no céu E eles morreram e me desculpa da onzadia E eles morreram e me desculpa da onzadia E pegou em um trazinho de uma lança E pegou em um trazinho de uma lança E pegou em um trazinho de uma lança E na hora da novela da senhora Mas o meu povo vai tentar levar o seu pregresso Sua filha me deixou de se chamar E o que ela faz lá é que a senhora é mala Mas a senhora é boa, a senhora preparou a nossa graça Dona Maria, deixou namorada a sua filha Vai ver desculpa da onzadia Essa menina é um trazinho do céu E a senhora é boa, a senhora é bona Vai me desculpando a rosa de ar Essa biquínea é o meu bem do céu Minha dificuldade eu vou fora 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 do céu Ei, ei, eu sou padeiro rei Ei, ei, eu sou padeiro rei Ei, ei, eu sou padeiro rei De mulher mais bonita do mundo O coração que é paga-mundo Paga-mundo De mulher mais bonita do mundo O coração que é paga-mundo 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 De mulher mais bonita do mundo O coração que é paga-mundo Paga-mundo Arrojeira, tô bem vendo, pode ver, é de obreiro, de comer mais bom dia do mundo, o coração que apaga o mundo, apaga o mundo. Vindo mais bom dia do mundo, o coração que apaga o mundo, apaga o mundo. Vindo mais bom dia do mundo, o coração que apaga o mundo. Vindo mais bom dia do mundo, o coração que apaga o mundo. Vindo mais bom dia do mundo, o coração que apaga o mundo. Vindo mais bom dia do 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 mundo. Música É repressão, vamos! Vai dar o que dá! Vai dar o que dá! Vai dar o que dá! Chama! Chama! É doze! Há e doze! É doze! É doze! E roto no ar Eu te dou, que adora ele Tem na boca! Eu te dou, que eu te dou na boca Olha a noite, eu vou sair com a sofrida e a palestra Eu vou chegar fazendo vestida no pato, prenda E a sofrida, ai, a palestra, ai E vai dancendo, vai, e do bagulho, vai E a sofrida, ai, a palestra, ai E vai dancendo, vai, é do Olha aqui, a sofrida, vai A palestra, ai, e vai dancendo, vai É do pão de trás, e a sofrida, vai A palestra, ai, e vai dancendo, vai E vai subindo, vai, e vai subindo, vai Subindo, vai subindo, e vai A segunda, 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 sem Basta, ai, vai dancendo, vai Leste, vale, peraí ou Vai, tá pegando, vai A palestra, ai, a palestra E a sofrida, ai, a palestra, ai É do pão de trás, e o pão de trás É do pão de trás, e a palestra, ai Paparieri sou o rei do monte A zen posição está removido Pelo outro coração muna E dá um contato de velha E a Sofia rai A Valência rai Vai descendo vai E a Sofia rai A Valência rai E vai subindo vai Oh olha aqui a Sofia rai A Valência rai E vai descendo vai E a Sofia rai E a Sofia rai E vai descendo vai Oh olha aqui E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai subindo, 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 subindo E vai subindo, 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 subindo E vai descendo, é no colinho O marreiro, o barro vivo É a metadeira, não é bom Olha, pega RS É assim, olha, viu? Olha, meu sério Olha, pega Olha, vai sim Olha, meu sério Eu tô de raio É cidade do quarto E a farinagem vai nascer o reino do teto Eu tô de raio É cidade do quarto A farinagem vai nascer o reino do teto E vai tomar no vizinho E a do brinca fica louca Eu fiz o bar e do que deram um dedo na boca Eu tô de raio E a farinagem vai nascer o reino do teto Você é causado nesse carro Vai do treta E a sofia Aí A farinagem vai nascer o reino do teto Eu estou tão no5000 e três A sofia Aí A farinagem vai nascer o reino do teto E a sofia tac burada aqui Vai subindo, vai subindo Vai subindo Vai subindo, vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo A sofia, viu? A rio Olha Suba 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 O seu barril é um barro ao vivo Vai descendo, viu? E sai L gol Viu? Vamos lá. E tá ficando complicado demais, não dá pra isoler Com a sua boca, óbvio, já estou te amando, quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra isoler Com a sua boca, óbvio, já estou te amando, quero só você Mas vou fazer na sua marido que tá procurando um dia de pagar Eu já fiquei sabendo, então tá dizendo que vai me matar Imagina ser isso mesmo, se eu faço de quando faço amor Eu me faço de laranjinha, sou por você todinha e você gostou Imagina ser isso mesmo, se eu faço de quando faço amor Eu me faço de laranjinha, sou por você todinha e você gostou Vamos sim, vamos, deixa esse cara por favor 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 Sucesso Cê tá rindo com o rock? Eu não sou Eu não sou Sucesso, viu? Vai lá pegar Bora fazer Tá subendo na presidinha, vem Amiga Lúcia E Marcelo Tá comprando a boia, meu amor Tá estourado, viu? E tá brigando com o gato de mar Não tá franquizando nem O nosso amor tá aumentando Já que eu sou seu irmão Quero só você E tá brigando com o gato de mar Não tá saindo do meu O nosso amor tá aumentando Já que eu sou seu irmão Quero só você Mas vou fazer com o seu marido Que tá procurando o gato de mar Não tá franquizando nem Sabendo que Deus tá dizendo Que vai me matar Me imagina sem resolver O que eu faço contigo Quando faço amor Eu me faço de laranja Com você torcida e você gostou Me imagina sem resolver O que eu faço contigo Quando faço amor Eu me faço de laranja Com você torcida e você gostou Vamos embora amor Deixa eu ficar com o barulho Com você torcida e você gostou Vamos embora amor Juntem com esse alô do Paulo Maia Do céu das drogas Viu Nosso nome Estorado Viu 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 Obrigado.